Fala pessoal, tudo bem? Notícia importante, 7 dos 30 deputados federais do Paraná assinam pedido de impeachment contra o presidente Lula. Entre eles está Sargento Faúr, deputado do PSD. Acompanhe. Uma fala asquerosa comparando o legítimo direito de defesa de Israel com o assassinato de 6 milhões de judeus perpetrados por um maníaco chamado Hitler, que com certeza está ardendo no mármore do inferno. Eu sou um deputado do PSD. O meu partido hoje está na base do governo, mas eu não. Eu não. Eu sou livre.